Eu conversei também com a coordenadora regional de educação aqui em Três Lagoas, a professora Marisete Bazé. Ela é responsável pelas escolas estaduais aqui em Três Lagoas, em toda a nossa região, representante do governo do estado, para saber como que está o atendimento para os autistas nas escolas estaduais aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a entrevista. É quando a mãe procura a escola para fazer uma matrícula e leva o laudo para o diretor, nessa matrícula, imediatamente o diretor entra em contato com a coordenadoria e nós mandamos dois profissionais especializados, que fazem parte lá da coordenadoria, que é o Nuesp, e ele vai estudar esse laudo dessa criança, se ele tem direito a um professor auxiliar, e se essa criança está sendo atendida pela rede de saúde, como é a família. A gente faz todo esse estudo e quando tem alguma dificuldade, por exemplo, a criança não está tomando a medicação, vamos dizer assim, que acontece muito, a gente faz uma reunião de rede e faz o atendimento também para a família. Quem participa da reunião de rede? Conselho tutelar, saúde, assistente social e psicólogo. Então, realmente, é muito complexo essa situação, tem que ser analisado caso a caso, família por família. Pequeno, quando chega na rede estadual, a situação é menos complicada do que na rede municipal. Não, você que se engana, porque nós não temos só o autista, nós temos DM, nós temos várias especialidades, e às vezes crianças que já estão, alunos que já estão no ensino médio e que precisam ir para o trabalho, e que essa mãe, essa família precisa de assistência. A rede estadual dá essa assistência? Dá, dá. Nós damos toda essa assistência na família, qual é a dificuldade do pai, qual é a dificuldade da família em atender aquela criança, a gente dá toda essa assistência. A gente pode dizer, então, que a rede estadual está preparada para atender os alunos autistas? A gente faz de tudo, né, para atender, de toda a situação. Eu quero dizer até assim que não é fácil, né, porque hoje a gente tem um número de autismo que dobrou, de autismo que dobrou. Então, veja bem, é muito complexo essa situação. Você sabe quantos tem na rede estadual? Na rede estadual nós temos na média de 160 alunos, então é muito, né, e município tem muito mais. Que nós já se reunimos com o município para tratar, para trocar experiência, né, porque olha, e o nosso prefeito também, ele está muito enganjado em ajudar, em atender essas crianças, né, de fazer alguma coisa para atender. Você viu aí que está chamando, está fazendo um processo seletivo e não acha profissional. É muito difícil, nós estamos na frente porque a gente fez o processo seletivo e essas pessoas se inscreveram e a gente foi separando, que tinha especialidade para trabalhar com as crianças especiais. Então, realmente não é fácil, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.